Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Dada da Fundação, 15 de 10 de 2022, endereço Rua Capiarara, Areia Branca, Sinaldo Preto, ex-presidente Alain Jirqueira, coordenador, professor F. Valrego, histórico. A Banda nasceu estimulada pelo gestor Alain Jirqueira, como uma necessidade de uma ferramenta lúdica para os alunos da escola municipal do momento. Logo, abraçada pelas demais escolas municipais de Areia Branca, no momento por não dispor que instrumentos utiliza os utilizáveis de suas amigas. da Rede Estadual de Salvador, pertencentes ao movimento Unibandas, que fazem o intercolegial das bandas infantais. Mensagem, inicialmente, agradecemos a misericórdia divina, aos organizadores de ambiente, atendido na pessoa de Lucas Vanquaraa, pela oportunidade, a CDFFB, pelo espaço ao nosso projeto Batinatas. A cada familiar e componente da nossa corporação, que jamais se abateram com as dificuldades. Nosso lema é, o NÃO JÁ TEMOS. Láudio Freitas, 29 de outubro de 2023. É Viva o Reino dos Centros, com vocês, É tipo eu, participação especial. Láudio Freitas, 29 de outubro de 2023. 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 Láudio Freitas, 30 de outubro de 2023. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.